Olá, tudo bem com você? Já parou para pensar sobre Jesus Cristo num espectro muito mais amplo do que se ouve em sermões e cultos religiosos? Ou já supôs que, talvez, sua salvação esteja no conhecimento da essência humana e não só baseada em sua fé cristã? Eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Abra sua mente, pois você é meu convidado para o mergulho nos primórdios da era cristã, não para afirmarmos o que é certo ou errado, mas para suprirmos algumas lacunas naturais deixadas pelos atuais ensinamentos religiosos. Ninguém aqui é dono da razão, mas é sempre bom conhecermos diferentes visões do mundo e da vida, concorda? Afinal, informação e conhecimento podem ser mesmo a base para uma vida espiritual mais tranquila e digna? Isso você é quem vai dizer, depois de entendermos um pouco mais sobre o assunto. Antes de mais nada, o que é gnosticismo? A terminologia foi dada pelo filósofo inglês Henry Moore em seus estudos sobre o Apocalipse e também sobre a idolatria de 1672. No entanto, o gnosticismo já era um conjunto de correntes filosófico-religiosas originado na região do Mediterrâneo entre os séculos I e II d.C., ainda nos primórdios do cristianismo. De acordo com registros históricos, essa corrente precede ao cristianismo e provém de uma série de seitas religiosas, contudo, se fundiu aos preceitos dos cristãos, já nos dois primeiros séculos da Nova Era. Os gnósticos, secretários dessa corrente, são tidos como conhecedores, não do racional e científico, mas do intuitivo e transcendental, que traz sentido à vida humana. Para eles, o autoconhecimento é a salvação para o espírito, o corpo, já que o corpo, isto é, a matéria, é um produto do erro divino. Os textos gnósticos mais importantes encontrados até hoje foram descobertos acidentalmente em 1945 por um agricultor no Egito, próximo à cidade de Nag Hammadi. Eles haviam sido divididos em 13 livros encadernados em couro, chamados códices, os quais trazem à tona os pensamentos dos gnósticos a respeito de religiões e dos ensinamentos ocultos de Jesus. Diga-se ocultos, devido ao fato de não estarem descritos na Bíblia sagrada como a conhecemos. Então, podemos dizer que tais livros são também apócrifos? Sim e não. Sim, porque foram incluídos nas Sagradas Escrituras, e não porque não era a intenção daqueles estudiosos incluí-los na Bíblia, mesmo porque não foram escritos sob a interferência de um monarca ou de um papa. Os textos trazem também os primeiros ensinamentos de Jesus a seus discípulos após a ressurreição em relação à vida eterna. Sendo assim, aos olhos dos gnósticos cristãos, Jesus seria como a encarnação do Ser Supremo, que trouxe gnoses, ou seja, conhecimento para a terra. Já para os gnósticos mandeístas, o Messias foi João Batista, um gnóstico a quem se deve o batismo de Jesus. Para eles, Jesus não seria o profeta dito na Bíblia, como também não acreditavam em Moisés e nem no profeta islâmico Maomé. De acordo com o gnosticismo cristão, o mundo acidental é produto de erro e é maléfico, mas sobre o qual centelhas espirituais vêm na forma física, o corpo, a fim de adquirirem conhecimento. Tal conhecimento, repito, é intrínseco à intuição e ao esotérico, não ao científico, como hoje estamos acostumados a relacionar. Para que estas centelhas retornem às suas origens celestiais, ou seja, obtenham a salvação, é imprescindível que alcancem, antes de tudo, a iluminação espiritual ou gnose. O mundo físico, no entanto, teria sido criado pelos arcontes, seres criados e governados pela divindade demiurgo, cujo significado se aproxima de governante. De acordo com o gnosticismo, os arcontes são responsáveis por impedir que as almas deixem o plano físico e não alcancem a salvação. Conforme essa corrente filosófica religiosa, são sete os principais arcontes, cada qual relacionado a cada um dos sete planetas e, curiosamente, coincidem com os dias da semana em espanhol. Por exemplo, Ialdabaoth é o principal deles, o mais extremo dos arcontes e o criador dos outros seis. Ele está relacionado ao planeta Saturno, que, por sua vez, relaciona-se ao sábado. Outro arconte, Astrafaios, está relacionado ao planeta Vênus, que quer dizer sexta-feira no idioma castelhano. Os demais arcontes têm seus nomes planetas também, coincidindo com os outros dias da semana. Mas por que sete planetas? Simples. Pois naquele período da antiguidade clássica, entre os séculos seis e oito depois de Cristo, quando a astronomia ainda não tinha o vasto conhecimento do que ela possui hoje, eram chamados de os sete luminares sagrados, apenas os objetos astronômicos em movimento, visíveis a olho nu. O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Voltemos agora a Jesus e seu batismo. João Batista, um gnóstico, teria levado seu afilhado ao convívio do povo essênio, de quem ele obteve muito do seu conhecimento. A propósito, os essênios eram judeus que viveram longe das civilizações da época, em regiões próximas ao Mar Morto, entre os séculos dois antes de Cristo e um depois de Cristo. São eles os autores dos famosos dos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos foram também descobertos, por acaso, em 1947, por pastores beduínos que conduziam o seu rebanho de cabras próximo à região de Qumran, no Egito. Não fosse essa descoberta, jamais se saberia sobre a real existência daquele povo, pois a Bíblia não cita nada, em nenhum momento, sobre os essênios. Segundo um grupo de pesquisadores do assunto, ao batizar Jesus, João Batista o estaria vinculando a uma força celestial, isto é, a uma força extraterrestre. Não uma força de um ser único, mas sim de uma raça existente fora do planeta. Há quem vá mais longe e afirme que Jesus não era humano, mas um ser extraterrestre que teria sido reconcebido na Terra com a forma humana, com o objetivo de trazer conhecimento e paz entre os homens. Sim, eu sei que tudo isso se assemelha a uma visão conspiratória sobre o que a maioria dos cristãos da modernidade estão acostumados a ouvir das igrejas e ler na Bíblia. Mas acredite, não são poucos os estudiosos que sustentam essa teoria. O autor de Eram os Deuses Astronautas, Eric van Däniken, sustenta em seu livro que as divindades não têm origem na Terra, e sim em outro planeta. Essa teoria foi aceita por Dom Fernando Pugliese, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que há muitos anos vem se dedicando a estudar as mensagens ocultas na Bíblia. Para ele, por exemplo, a estrela de Belém não era, na verdade, uma estrela, mas sim uma nave espacial, que teria guiado os magos até a manjedoura de Jesus, quando este foi concebido por Maria. Parece loucura aos olhos dos fiéis, não é? Mas passa a ser algo questionável quando se tem a informação de que a Bíblia foi revista e revisada inúmeras vezes, desde que teve suas primeiras linhas colocadas nas mãos daqueles que tinham e ainda têm o real interesse em governar e administrar os povos. Havia um receio muito grande, por parte dos governos e das religiões daquela época, de perderem sua hegemonia e seu poder econômico, que sempre foi muito acima da casta trabalhadora. Ainda de acordo com o bispo, a roda que Ezequiel avistou nada mais era do que uma nave extraterrestre. Dom Fernando Pugliese, no entanto, nunca foi questionado pela igreja sobre tal assunto, mas chegou a ser suspenso de suas atividades por ter realizado um casamento homoafetivo na cidade de Alagoas, Maceió, em 2015. Não é à toa que os textos gnósticos, bem como dos essênios, foram ignorados e escondidos da humanidade por tantos anos. Se desde aquela época tivessem sido aceitos e até mesmo inseridos na Bíblia Sagrada, as religiões e os poderes políticos não seriam como conhecemos atualmente, sem sombra de dúvida. Isso porque as doutrinas e pensamentos filosóficos teriam tomado outra direção, já que as interpretações teriam sido completamente diferentes das que foram construídas ao longo desses últimos vinte séculos. A humanidade sempre foi administrada por pequenos grupos de pessoas com interesses próprios, e isso é indiscutível. Tudo que interferisse ou que ainda possa interferir na hegemonia destes grupos, mesmo que com ideias um pouco diferentes umas das outras, não pode e não deve ser aceito. Quando cai no conhecimento público, qualquer informação fora dos padrões definidos há séculos, corre o risco de ser considerada contravenção no caso político ou heresia em termos religiosos. Assim, fica a cargo de cada pessoa aceitar ou não as teorias e posicionamentos que estão além da caixinha de padrões. Se for de interesse, as pesquisas e as diversas fontes estão aí para isso. Fico por aqui, desejando o melhor de tudo a você e que, de todas as formas, sejamos agraciados com harmonia e paz entre os povos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.